Esse crime aconteceu no Parque Amazônia, foi no sábado à noite, o açougueiro, o dono do açougue estava com a mulher dele e um funcionário, eles estavam conferindo caixa do dia ali no momento em que uma pessoa saiu de um carro branco, uma picape branca e já chegou nele atirando. Um tiro apenas acertou a vítima, mas foi suficiente, infelizmente, para matar esse homem, esse micro empresário, dono de um açougue, também atendia todos os clientes ali. As pessoas lamentaram muito a morte deste homem, a vítima se chama Silvio da Silva, ele sempre atendia os clientes, então teve muita lamentação mesmo pelas redes sociais de várias pessoas que o conheciam, disseram que ele não tinha inimigos, a polícia até confirmou também que ele não tinha passagens pela polícia, um homem de 49 anos. A questão é que, de acordo com alguns levantamentos, a polícia teve a informação de que ele tinha dívidas, mas ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa. Vamos ver agora um vídeo que foi gravado pela delegada que vai ser responsável por essa investigação. Informa que, desde que tomou conhecimento do fato, uma força-tarefa foi montada e vários policiais civis lotados aqui na delegacia de investigação de homicídios estão realizando várias diligências de forma ininterrupta, visando solucionar o caso. Neste momento, a polícia civil não prestará nenhuma informação por entender que pode atrapalhar a conclusão e o sucesso dessa investigação. Lembrando, Ares, que esse caso aí, apesar de, no momento em que aconteceu o crime, a vítima, a mulher e o funcionário estarem conferindo o dinheiro do caixa, o assassino chegou, atirou e não levou nada, o que leva ainda mais a crer e a acreditar que realmente foi uma execução. E não se trata de latrocínio, o roubo seguido de morte, não se trata de nada disso, e sim de uma execução. Vamos aguardar as investigações para trazer aí a resposta, principalmente que os familiares, que os parentes estão esperando nesse momento. Com você. Obrigada. Obrigada.